Vamos! Vamos, Jake! Gente, vejam isso, vejam como louco, eles estão gravando um filme agora Aí galera, estão filmando, estão gravando um filme aqui, vão ter uma luta encenada No meio do UFC, mas é igualzinho, está realista pra caraca, não esquece o que é de verdade Bruce Buffer apresentando Olha lá, ele está colocando um sujeito fake Olha o cara colocando um solo de mentira aí O que é isso? Olha lá, ele está colocando um jogo Um jogo que foi um jogo que foi feito Ele estava colocando um jogo que foi um jogo que foi feito Ele não estava colocado no jogo Ele foi um jogo que foi feito Ele foi um jogo que foi feito Obrigado. 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 Esse é o nome ira estas pelas irmãs.